Oi pessoal, dessa vez eu quero apresentar para vocês a fazenda Lagoa da Ilha que fica localizada no município, na zona rural de Congo, mais precisamente próximo do Carmo do próprio povoado Lagoa da Ilha, uma propriedade com uma boa infraestrutura boa parte cercada, vocês vão poder acompanhar mais a parte de fotos, histórias da casa sede uma parte que chama atenção é a parte que pega os riachos, um dos riachos é o riacho do Saroê que tem bastante, foi cultivado, tem bastante plantação de capim, certo? Então a parte de alimentação para o gado, tudo não é um problema nessa propriedade a propriedade dela tem como base hídrica um poço artesiano com 3.800 litros hora água de ótima qualidade, que também ajuda muito no cultivo, na produção de ração animal é uma propriedade com boa parte das terras planas, certo? Toda documentada, escritura pública, com 186 hectares, ideal para a criação de gado a região que está situada é uma excelente localização, próximo do município de Congo mas também com acesso ao município de Sumé, as manchas de solo apresenta de áreas bem cultivadas, terras agricultáveis é uma excelente oportunidade que você vai poder acompanhar melhor com nossos postais os stories, as imagens de drone que a gente fez desse imóvel eu convido você a visitar o nosso perfil e conferir melhor, mais informações sobre esse imóvel